Fala aí seus felas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vina e estamos de volta com mais um vídeo de Codighost aqui no canal. Hoje vou tentar começar uma série para vocês. Agora de noite, hoje é segunda-feira à noite, esse vídeo vai no ar na terça à tarde. Agora à noite eu perguntei no Twitter para vocês me mandarem desafios e me mandaram um. Eu vou deixar aí na tela para vocês verem o desafio. Eu vou tentar cumprir esse desafio. Essa é a nova série do canal. Vocês vão me mandar desafios, eu vou tentar cumprir. E se eu não cumprir, vocês me mandam... Aqui na mensagem a gente fala prenda, alguma coisa do tipo assim, para eu fazer, por conta de eu não conseguir fazer esse desafio. Beleza? Então é basicamente isso. Vocês vão comentar um desafio e uma tarefa barra prenda, sei lá, alguma coisa para eu fazer se eu não conseguir cumprir o desafio. Só explicando aí o desafio de hoje, que eu já deixei na tela para vocês darem uma olhada. Eu tenho que jogar só de secundária e ficar em primeiro no... Eu não sei, ele não falou se era do meu time ou não, mas vamos tentar ficar em primeiro na partida. Aí ele comenta aí depois se foi válido ou não eu ficar em primeiro. Se eu ficar em primeiro só no meu time ou ficar em primeiro geral. Beleza? A secundária que eu escolhi foi essa aqui, essa MP443 Grash. Eu nunca joguei de secundária aqui nesse jogo, não sei se ela é boa, mas eu escolhi ela. Estou jogando de suporte, então vamos lá. Vou fazer aquele cortezinho assim que eu achar uma partida, eu volto. Beleza, galera? Fala, galera. Achamos uma partida, vamos começar aqui. Deixa eu só... Já mutado, todo mundo. Vamos lá, né? Tentar ficar em primeiro joelho no máximo. Tá 5 contra 5. Vamos lá. Só na pistolinha. Só na pistolinha. Hum, mistério, hein? Vamos lá, vamos começando aqui. Eu vou ter que jogar mais com calma para não dar de frente com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Vamos lá, com calma. Oh! Já comecei morrendo. Bom, vamos lá, né? Ai, travei, 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 travei. Ai! Shit! Vambora, vambora. Já matei um e morri duas vezes. Ah, eu não vi que tinha outro cara ali. Tá, tá. Eu não vi que tinha outro cara ali. Uh! Eu não posso também dar de frente com os malandros, né? Aí fica difícil. Aí é covardia, né? Aí é muita covardia. Nossa, essa é a mira aí, Vina. Eu nunca joguei... Eu nunca joguei de pistolinha, cara. Oh, shit! Venha. Nossa, três ali. Nunca que eu consegui matar. Nunca, nunca. Dois barra seis. Opa! Foi um. Beleza. Vamos tentar pegar esse cara que jogou a caixinha lá. Opa! Agora... Agora a gente embalou, hein? Mais um aqui, ó. Boa! Ui! Quase peguei esse cara! Quase! Quase! Deixa eu usar a minha munição aqui. Faquinha. Faquinha não, faquinha não. Ah, merda, 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 merda. Deitei uma... Uma da seis barra oito. Melhori. Vamos lá, vamos lá. Ai, nas costas. Vamos lá. O cara que tá em primeiro tá com quantos kills? Onze. Puta que pariu. Caralho, não era pra eu cair. Eu juro que não era pra eu ter caído, mas vamos lá. Cadê a galerinha? Cadê o cara? Pegar um coletinho, né? Que é sempre bom pra mim aqui, né? Oh, esqueci que eu tô jogando no máximo. Caralho, 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 caralho. Eu esqueci que eu tava jogando no máximo. Fiquei lá brincando. Tá, beleza, beleza. Vamos lá. Olha isso. Os dois campeandinhos ali... Opa, vamos por aqui? Não, vamos por aqui mesmo, vai. Dois campeandinhos juntos ali, mas tá difícil. Não, não tô bem. Vou tentar jogar um pouco no hitfire. Vamos ver se eu vou me sair bem. Mas acho meio difícil. Eu vi o carro passando ali, mas não vou atrás dele, não. Então agora a gente vai. Aí, pegou. Tem mais um aqui, ó. Cadê o cara? Cadê o cara? Peguei, beleza. Oh, mira maldita, Vina. Ah, vai acabar a partida. Eu não vou conseguir cumprir o desafio. Opa. Eu não vou conseguir cumprir o desafio. Ai, ah, nas costas nasceu o cara. Bom, e a gente perdeu ainda. 12 barra 5. Só na pistolinha. Bom, galera. Então, esse é o primeiro vídeo de hoje. De hoje não, né? Do desafio. Não fui bem. Não consegui cumprir. Mas, comentem aí o próximo desafio. E comentem aí uma prenda que eu tenho que pagar por não ter cumprido o desafio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Fui.